Última chamada. Amanhã, segunda-feira, 8 de abril, esteja aqui no YouTube, uma hora da tarde, porque teremos ao vivo a nova versão do podcast do sexto round. Quais são as diferenças? Vai ficar melhor ou pior? Tudo isso você confere nessa segunda-feira, uma hora da tarde, marca aí na sua agenda e nos prestigie. Beleza? Vamos para a resenha. Falando em podcast, no de previsões para o ano, que gravamos sempre em janeiro, André Azevedo cravou que 2024 terminaria com Brandon Allen em posse do Cinturão dos Médiuns. E aí, o americano que fez a luta principal do Fight Night de ontem tem mesmo pinta de campeão? Ou o nosso querido galã de Niterói vai comer bola dessa vez? Vamos lá, a luta contra o Chris Curtis, parça número 1 do Sean Strickland, foi de fato muito boa. Uma das melhores do ano até aqui. Eu marquei como jurado Derek Clearley, 3x2 Allen, mas entendo contestações. Foi uma luta apertada, difícil de pontuar. O outro jurado marcou 4x1 Allen e o terceiro 3x2 Curtis. No final das contas, Allen chegou à sétima vitória consecutiva, uma das maiores em atividade no UFC, e de quebra vingou a última derrota. Porque, para quem não sabe, Curtis o nocauteou em dezembro de 2021. O problema é aquele velho ditado, quanto maior a expectativa, maior a decepção. A luta foi boa exatamente porque foi parelha, cheia de alternâncias. Para mim, estava 2x2 até o quinto round. Curtis balançou Allen pesadamente pelo menos 2x, uma no terceiro e outra no quinto, com uma joelhada. E esse equilíbrio todo simplesmente não era esperado. Lá na stake.com, o Curtis era zebra na proporção de quase 3x1. Ah, Renato, mas por quê? Por que tão zebra assim se ele nocauteou Allen no primeiro encontro? Porque o Curtis aceitou a luta em cima do laço. O adversário original do Allen era o Marvin Vettori, que se lesionou. Curtis só aceitou pela vantagem psicológica e porque é difícil negar a chance de catapultar no ranking, né? E de 14º para 6º. Então, se inicialmente você estava esperando que o Allen fosse bater o italiano e entrar no top 5 com moral de ser, talvez, o melhor grappler do grupo, e o vil comendo pão que o diabo amassou contra um 14º do ranking destreinado, que vinha de duas derrotas e duas vitórias, certamente se frustrou. E tem mais um detalhe importante. Curtis rompeu o tendão da coxa no 2º round. Não conseguiu sair andando do octógono. Teve que chamar a maca. Brandon ainda teve a coragem de pedir o tireo shot direto na entrevista pós-luta com o Michael Bispe. As revisões negativas, então, dominaram a internet. Marvin Vettori caiu matando, abre aspas. Que p*** é essa de falar em título? Você parecia merda de cachorro. Foi balançado em todos os rounds. Rezou pelas quedas só pra não apanhar. Essa merda foi constrangedora. Sean Strickland, ex-campeão e popular a ponto de guiar a opinião pública, adicionou, abre aspas. O cara conseguiu perder pro Curtis saindo do sofá e com um filho recém-nascido. Ele tava muito fora de forma e despreparado pra essa luta. Nós nem fizemos sparring e acho que ele ainda venceu. Allen não pode ter qualquer orgulho dessa vitória. Foi constrangedor. Strickland, na sequência, sugeriu revanche imediata. E, sinceramente, a percepção geral é que uma trilogia entre eles faz mais sentido do que o Allen avançar pra pegar a canonia, o próprio Strickland e companhia. Enfim, se na luta principal tivemos esse sinal, digamos, amarelo, o card preliminar foi dos mais esperançosos pro público brasileiro. Na semana passada foi só uma notícia, né? Vicente Luke, Bruno Blindado, Herbert Buntz, todo mundo perdeu. Já ontem tivemos as estreias dos superpromissores Vitor Hugo, César Almeida e Jean Matsumoto, trio que entrou em 2023 pelo Container Series. Vamos lá, primeiro César, kickboxer da primeira prateleira. Lutava no Glory antes de converter pro MMA. Ele fez três lutas com Alex Poitain no WGP. Perdeu duas, mas venceu uma. Olha só o patamar. Aí chegou ontem 4-0 no MMA e nocauteou no segundo round um adversário que era 12 anos mais jovem, 7-2, Ressler e com o apelido Huck. Mesmo esquema do Travis Brown e até do Curtis Blades contra o Malhadinho. Defendeu uma queda contra a grade, abrindo bem a base e largou cotovelada na tempo. César passou perrengue, perdeu o primeiro round, porque o americano não topou trocar um jab, mas ainda assim deu conta do recado. Foi neutralizado, mas defendeu a maioria das quedas. Quando o Caio levantou, tava esperto, bem treinado ali no ponto mais fraco. E é muito simples, vai ser muito difícil alguém ali fora do top 10, do top 5, aceitar trocar com ele. Se conseguir avançar rápido, considerando os 36 anos, pode ser uma baita surpresa positiva no peso médio. Na coletiva de imprensa, César sugeriu Chris Weinman pra vingar as dedadas no compatriota Bruno Blindado. A chance é zero, mas a tentativa é ótima. Ele precisa disso, fazer o nome circular pra tentar pescar um figurão. Fiquem de olho nele. Já o Jean Matsumoto tem todo o tempo do mundo. Pra ele, quanto mais calma, melhor. Porque são 24 anos recém-completados. E o cara agora tá 15-0 no MMA. Estreou pegando o Bush, hein? O ex-campeão dos galos no LFA, Dan Argueta, 9-1 no MMA. A exemplo do César, Jean tava passando perrengue. Perdeu o primeiro round, tava perdendo o segundo, dominado por um grappler mais forte, mais velho, experiente. Aí, no último segundo, com uma presença de espírito fantástica, ele encaixou uma guilhotina letal. Ou seja, persistente, não desistiu. Frio, maduro, não se frustrou. Características incomuns pra um estreante de 24 anos. Olho nele pro médio-longo prazo. Muita margem pra evolução. Se tiver paciência, pode dar samba. Pra completar, sublinho a performance da Norma Dumont, que com a extinção do peso pena feminino, voltou pro peso galo. E cheia de moral, com sete vitórias em oito lutas, sendo a única derrota por decisão dividida. A adversária era das mais complicadas. A ex-campeã mundial de Muay Thai e ex-campeã peso pena do UFC, Germaine de Randami. A holandesa tava parada há quase quatro anos, é verdade. Mas na última vez que apareceu, estrangulou a Juliana Penha, e na penúltima entregou a Amanda Nunes uma das lutas mais difíceis da sua carreira. Assim como o Jean e o César, não foi fácil. A Norma perdeu o segundo round, mas acabou prevalecendo no primeiro e no terceiro graças à luta agarrada. Vitória expressiva, maior da sua carreira. E a real é que a de Randami, a dama de aço, é grande até pro peso pena. Então a Norma fica muito forte com 61 quilos. A minha dúvida sempre foi, esse corte de peso é sustentável pro médio-longo prazo? Se for, não tem jeito. A Norma vai brigar pelo cinturão dos galos. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, sobre essas lutas. O que vocês acharam sobre o Fight Night de ontem? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece o like, o joinha, por favor, ajuda demais a gente. E não perde duas coisas. A resenha de sábado que foi sobre Charles Dubronx vs Max Holloway. Quem avisa amigo é? Pra entender, clica no link aqui do lado. E de novo, bota na agenda que amanhã, segunda-feira, uma hora da tarde, tem podcast do Sexto Round ao vivo. E contamos com a sua presença aqui no YouTube. Beleza? Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.